Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago pra vocês hoje um lançamento que vocês me pediram muito, tem me pedido muito, muito, muito mesmo. Tá na mão aqui o UMIDIGI A7 Pro. Galera, esse smartphone é campeoníssimo de vendas, principalmente pelo valor dele, pelo custo dele, que é muito baixo. Ele traz duas versões, uma de 64GB com 4GB RAM e outra de 128GB. Uma custando na faixa de R$ 700, já com frete seguro e a outra na faixa de R$ 800, também já com frete seguro. E claro que não tá incluso aí a taxa de importação da alfândega. Lembrando que pelos links que eu vou deixar aqui embaixo, tanto do AliExpress quanto pela Banggood, você pegando por eles vai estar me ajudando muito. E pela Banggood você ainda tem a opção de contratar o seguro alfandegário que vai te reembolsar as taxas da alfândega caso você seja taxado e tributado, então acho que vale muito a pena. Esse smartphone é o campeão de vendas, é o carro-chefe da UMIDIGI justamente pelo preço dele e pelas configurações dele que são bem justas. Eles cobram realmente um valor justo pelo que eles oferecem nesse aparelho. Ele tem um processador, o MediaTek Helio P23, é um processador básico, mas que não vai te deixar na mão pro seu dia-a-dia, pras suas atividades diárias, vai te atender de boa. Ele tem quatro câmeras traseiras com sensor principal de 16 megapixels, uma câmera frontal também de 16 megapixels, 4.150 mAh de bateria e uma tela de 6.3 polegadas LCD. Ele já vem com o Android 10 instalado e todos os idiomas, versão global, português Brasil, 4G, 4.5G, banda 3, banda 7, banda 20, 28, ele tem todas as frequências. Ele conta também com uma gavetinha única pra você colocar dois nano SIM cards e mais o cartão de memória, tudo junto, ele aceita tudo, isso é muito bom. Aqui na descrição do vídeo, além dos links pra você poder importar o seu diretamente da China, você vai encontrar também os links pra você participar da rifa desse smartphone aqui. Lembrando que a rifa dele tá correndo junto com a rifa do UMIDIGI S5 Pro, que é aquele top de linha. Lembrando que você comprando um número, você vai concorrer aos dois sorteios, tá? Vão ter dois vencedores na mesma rifa. Se você comprar dois, três, quatro números, você pode sim ser o vencedor e levar os dois smartphones. Já pensou que maravilha? Então corre lá, participe. Além dessas rifas, tem outras também, você vai encontrar tudo no documento aqui embaixo. Você vai encontrar também todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Me sigam pelo Instagram, não deixem de seguir por lá. Em breve vocês vão ter sorteios gratuitos, tops de linha acontecendo lá pelo Instagram. Então não deixem de me seguir por lá. Se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva, marque o sininho de notificações pro YouTube te avisar que eu trago sempre novidades, sempre lançamentos, tudo muito exclusivo pra vocês aqui. E não esquece de deixar aquele like no vídeo e compartilhar bastante também, que isso ajuda muito, beleza? Bora lá então pra esse unboxing e primeiras impressões com o review inicial do UMIDIGI A7 Pro, o novo campeão de vendas da UMIDIGI. Partiu! Partiu! Tá na mão galera, o UMIDIGI A7 Pro, tela de 6.3 polegadas, LCD Full HD, 4 câmeras traseiras, 4GB RAM com 64 ou então 128, que é o caso desse aqui, 4 com 128, processador Helio P23, é um processador básico, mas bem eficiente, 4.150 mAh de bateria e aqui uma gavetinha tripla, 2 nano SIM cards mais o cartão de memória, tudo junto na mesma gavetinha. E Android 10 global com todas as bandas e todas as frequências do 4G e do 4.5G. Ele já traz aqui a case aplicada e essa película também, quando a gente remove ela, vamos tirá-la aqui, tá aqui ó, a película já aplicada na tela do aparelho, tá certo? Vamos botar ele aqui de lado, vamos ver essa case, vamos retirá-la aqui também, aqui ó, uma case de silicone, uma case boa, tá gente? Uma case legal, bem resistente, aqui o fundo dela é texturizado, tá? A gente consegue ver bem aqui, as laterais dele galera, toda em metal frame, cara, um smartphone básico desse, que custa aí a partir de 700 reais já com frete e tudo, é um aparelho com acabamento muito bom, tá gente? Aqui a gavetinha, aqui em cima a gente não tem nada, aqui do outro lado, botão power, volume mais e menos, e aqui embaixo a gente tem a entrada P2, 3mm para fone de ouvido, microfone, USB tipo C, carregamento, transferência de dados e aqui o alto-falante. Vamos remover aqui esse lacre para a gente poder conhecer a traseira do monstrinho, tá aqui galera, aqui galera, a traseira do smartphone, um preto brilhante, que a Omidigi chama de Cosmic Black, toda brilhante, tá? Aqui a gente tem somente a logo da Omidigi, aqui o leitor de impressões digitais e aqui são as quatro câmeras do aparelho. Duas de 16 megapixels, um sensor principal e mais uma ultrawide de 16, e mais duas de 5 megapixels, uma para fazer o efeito de desfoque do fundo das fotos e a outra também de 5 para fazer fotos macro. E a traseira dele é toda em vidro, tá gente? Smartphone desse, como falei, com acabamento metal frame, traseira em vidro e a frontal também dele aqui, já com película, com aquelas bordas arredondadas, né? O padrão 2.5D, bem bonito o aparelho, cara, muito bonito mesmo. Vamos ligar ele aqui para a gente fazer as primeiras configurações. Aqui nós temos versão global, todos os idiomas, todas as frequências, tá? Vamos colocar aqui, ó, português, Brasil, beleza? Vamos iniciar ele aqui e eu já volto em seguida com tudo já configurado. Tá na mão aqui, galera, o Midigi A7 Pro, o aparelho de entrada, o sucesso de vendas da Midigi, que tá vendendo muito e realmente o aparelho tá valendo o que estão pedindo por ele, ainda mais nesse momento agora de alta do dólar, um aparelho aí que na versão de 64 tá saindo a 700 reais, na 128, 800 reais. É um aparelho muito bonito, muito bem construído, com um acabamento excelente e câmeras bem razoáveis, tá, gente? Nada muito excepcional de top de linha, claro, até porque pelo valor não tem como, mas é um aparelho que te entrega aí muito se a gente for comparar com os demais da mesma categoria, da mesma faixa de preços aí, tá certo? Para começar, a gente tem o desbloqueio facial, deixa eu olhar aqui por trás da câmera. Ele já olhou para mim, já reconhece aqui, ó, e libera aqui o rostinho e faz o desbloqueio. Agora aqui o desbloqueio digital, que é na parte de trás, ó, encostei aqui, ele já desbloqueia, de novo, encostei aqui, ele desbloqueia. Não é tão rápido, processador Helio P23, não é tão veloz, mas é um processador bom, é um processador que vai te atender para as necessidades básicas aí do dia a dia, WhatsApp, Facebook, YouTube, redes sociais, você não vai ter problemas na utilização dele. Vou mostrar para vocês aqui o teste de AnTuTu, que eu realizei também, e tá aí, 105 mil pontos, a pontuação, como eu falei, básica, é um processador básico, mas que vai te atender, você vai conseguir rodar muita coisa aqui nesse aparelho. E até o PUBG, eu vou abrir aqui para a gente fazer um teste dele rodando, para vocês poderem ver a performance desse smartphone com Helio P23 rodando aqui o PUBG. Aqui, galera, ó, vamos ver as configurações gráficas, vamos ver o que ele consegue entregar para a gente aqui de melhor, tá? Resolução máxima aqui, balanceado, tá? Ou então no HD, será que ele vai rodar? Vai rodar na média, vai rodar na alta, ok, realista, tá aí, ó, o HDR que ele não vai aceitar. Mas então resolução HD, alta, realista, vamos colocar aqui, ativar e ok, vamos lá. Novas configurações aplicadas, e aqui, galera, ele já começou no avião, ó. Aí vocês estão vendo que realmente o bicho engasga muito, cara, muito. Mas a resolução que eu botei também, ela é muito alta, muito forte para esse processador. Deixa eu mudá-la aqui de novo, gráfica. Deixa eu mudar aqui para o balanceado, médio. E aqui, clássico, vamos ver se ele melhora o uso aqui durante o jogo. Vamos ver aqui. Aí aqui ele fica melhor, tá vendo, ó lá? Aqui ele fica legal. Então com a resolução ali mais alta, ele já fica forçado. Mas aqui ele vai rodar bem, tá? E o gráfico não vai perder nada até aqui, ó. A gente consegue ver tudo, todos os detalhes, também sem problema nenhum. Vai rodar aqui suave, nessa configuração gráfica que eu coloquei aqui, beleza? Aqui agora, galera, ó, teste de áudio. Vamos ligar aqui o YouTube, para a gente ver o áudio do Umi Digi A7 Pro. O som aqui no máximo. Vamos rodar a tela aqui. Vamos ativar o giro da tela. Tá aqui, giro automático. Bom, som alto, hein, gente? Um som bem alto mesmo. Aqui, som mono. Mas bem alto, bem alto. Tá aí para vocês, ó. Bem alto, bem forte, cara. Gostei do som dele. Para o aparelho que é, o som eu achei que seria muito pior. Quanto aos aplicativos que já vem aqui instalados, são praticamente nenhum, né? Só os aplicativos aqui padrão. Ele tem rádio FM, olha que coisa top também. Um smartphone de entrada com rádio FM. Gravador de voz, agenda, calculadora, relógio, contatos. E aqui os aplicativos Google. Tá certo? Google Maps, YouTube, Gmail, Google Drive, YouTube Music, Google Fotos, Play Filmes. E aqui o Google Duo, para fazer videochamadas também. Galera, completinho aqui o aparelho, tá? Vamos abrir aqui agora o aplicativo de câmeras. Vamos ver o que ele nos oferece aqui. Modo Ultra Wide Mode, que é a grande angular aberta. O show. Aqui o modo 1X, vamos ver. 2X, vamos ver até quanto ele vai. Zoom máximo de 8X. Aqui foto macro, clicando aqui. Aqui a gente sai do modo macro. Aqui a gente tem o modo vídeo. Slow motion, olha aí o vídeo em câmera lenta. Muito bom também. Aqui o modo retrato, muito bom. Vamos acessar aqui as configurações, para a gente ver o que ele nos oferece aqui. Modo Sena, anti-vibração, para ele poder dar uma estabilização melhor. Marca d'água, tamanho da imagem, 16 megapixels 4x3, 10 megapixels 13x6, 9 megapixels 16x9. Balanço de branco, anti-inclinação automático. Vamos ver aqui no modo vídeo. Qualidade do vídeo, resolução máxima, Full HD 1920x1080 a 30fps, tá certo? Vou fazer algumas imagens de vídeos, vou passar para vocês aqui agora e já volto em seguida. Música 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 Aqui galera fazendo o vídeo. Resolução 1080p Full HD, foco funcionando legal, pegando aqui para o muro, agora aqui para a paisagem, beleza. Caminhar aqui segurando com a minha mão direita, sem nenhum tipo de acessório, gimbal, minha mão esquerda está solta. Está aqui para vocês caminhando aqui, para vocês poderem ver a estabilização do vídeo do Midigi A7 Pro. Pegando as cores ali, se perdendo um pouco ali no foco, ó. Tá vendo? Fica buscando foco, mas aí acaba que ele foca, né? Busca, busca, foca. Vou focar aqui no muro agora. Pronto. Vamos ver se ele retoma ali agora. Focou. Maravilha. Está aí para vocês então. Agora aqui o vídeo contra o sol, com a câmera frontal do Midigi A7 Pro. Está aí, ó. Vamos ver aqui se ele vai ficar legal. Se ele vai se perder muito, se vai estragar. Mas para mim aqui está crescendo bem. Para mim está legal. Não tem um HDR ativo, né? Constante aqui atuando. Mas vamos ver depois quando passar para o computador esse aqui. Show. E aí, galera? Curtiram o smartphone? O Midigi A7 Pro. Sendo bem sincero com vocês, galera. Eu não estou acostumado a fazer reviews aqui de smartphones mais básicos, né? Dessa linha basicona de entrada aqui. Comparando esse smartphone aqui, galera, com os concorrentes dele na faixa de preço, eu acho que não tem para ninguém não, cara. Eu acho que não tem para ninguém não. Com essa qualidade de construção, acabamento, metal frame, vidro na frente e atrás. Aparelho bonito, uma pegada boa. Um processador básico, mas tem quatro câmeras aqui. Uma câmera frontal também razoável, tá, gente? Nada de excepcional, nem na traseira, nem na frontal. Mas pelo preço, volto a repetir, pelo preço que ele está custando, eu estou achando realmente uma excelente opção. Não é à toa que a Midigi tem esse aqui, esse smartphone como carro-chefe de vendas aí. É o que mais vende, é o sucesso, é campeão de vendas e não é à toa, tá certo? Mas foi isso, galera. Espero que tenham gostado do review. Muito obrigado por assistirem até aqui. Inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem bastante também, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.